Então pessoal, aqui já foi uma placa que eu fiz agora, entendeu? Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo Eu peguei, está vendo aqui, um baldinho, coloquei o gesso dentro do baldinho Peguei uma balancinha que eu tenho em casa, eu sou pescador Aí pesei, pesei, para aquele molde lá, um quilo e meio de gesso, entendeu? Aí eu pesei, aí peguei aqui, eu enchi aquele molde de água lá Aquele molde lá, que eu falei para você E deu essa quantidade de água aqui, aí eu marquei, entendeu? Então é um quilo e meio de gesso Aí a água, eu peguei aquele molde lá, enchi ele da água E coloquei aqui dentro nesse recipiente Aí eu pego esse aqui e põe dentro desse outro aqui, entendeu? Entendeu? E pego esse Pego aqui, esse que eu medi, esse que eu limei e põe aí dentro Aí com a mão mesmo eu vou mexendo, mexendo, mexendo com a mão Quando está bem, bem mexido Aí eu pego e põe na forma, entendeu? Eu vou estar, eu ponho aqui, está vendo? O gesso todo aqui eu ponho aqui dentro Aí eu mexo com a mão e chego e põe aqui na forma Eu vou desenformar aquela dali Aí eu vou mostrar para vocês Depois dele feito, como é que está lá, tá bom? Aí pessoal, dando sequência lá Aquela medida que eu falei para vocês Eu jogo aqui dentro dessa água Eu jogo tudo de uma vez, ó Certo? Que é um quilo e meio de gesso em pó Aí aqui eu vou mexendo, mexendo até dar o ponto Até ficar bem homogêneo, entendeu? O gesso Vou mexer aqui, depois eu continuo Então galera, ó Mexer com a mão Como é uma plaquinha só que eu estou fazendo de uma em uma placa Agora é só pôr na forminha, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui como é que eu coloco Coloco no meio da plaquinha, ó Vai, 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 vai Ó, não sobrou nada Tá vendo, ó Aí você dá uma balançadinha nela assim, ó Para alguma bolhinha que tiver Sair as bolhinhas Não tem problema Você vai ver aqui, ó Estou soltando aqui, ó As borbas Elas vão virando assim, ó Aí você põe a mão aqui, ó Levanta ela aqui Põe a mão por baixo Vira ela assim E ó Solta Soltando as bordas dela Aí você põe aqui Na mesa Tá vendo, ó Depois que ela está sequinha Ela solta de boa Ó Vira 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 Vindo ela Na balançadinha da vez Aí, ó Aí, ó Soltou Tá vendo, pessoal Ó como ficou da horinha Maravilha, pessoal Aí você faz em casa mesmo Entendeu Eu vou colocar lá Olha o moldezinho Eu já vi alguma pessoa Na internet falando Que põe Passa alguma coisa aqui Olha, essas coisas Não estou passando nada, não Estou pegando do jeito Só deixa ela limpinha Entendeu É isso aí, galera Olha o saco de gesso lá, ó Paguei 30 reais Aí estou fazendo aqui, ó Aí, isso aqui que eu falei para você Eu enchi d'água isso aqui, ó E coloquei naquele recipiente A água Deu aquela medida lá Beleza, pessoal? Alô Agora eu vou Vou fazer o vídeo aqui Eu montando ela Fazendo Colocando um gesso nela, tá bom? Bom dia, galera Beleza? Então, pessoal Eu vou estar mostrando para vocês Como é que confecciona Como é que faz a placa de gesso Que você faz em casa E o custo versus benefício É bem legal, hein? Eu já fiz essa plaquinha agora Depois eu vou montar Onde direitinho para vocês Está explicando como é que faz É muito fácil Entendeu? Aí você compra um molde Eu comprei um molde na internet, né? Paguei 29 reais E eu mesmo estou fazendo em casa Eu fui no lugar onde vende isso aí Onde vende o gesso Onde vende as placas Lá me cobraram um metro quadrado Dessa placa 70 reais um metro quadrado Aí eu fui Comprei o saco de gesso Paguei 30 reais Paguei 29 reais no molde E estou fazendo em casa Aí eu vou estar explicando para vocês Como que é Para confeccionar Para fazer É simples demais Fica muito bonito Entendeu? Então galera Só finalizando lá Finalizando A respeito da placa Ela vai ficar Essas rebabinhas aqui Aí você pega uma faquinha de mesa Ou uma serra E você tira Essas rebabinhas assim Certo? Para ficar bem Certinho Para quando você for Pular na parede Essas rebabinhas não te atrapalhar Entendeu? Legal Olha o tamanho dessa aqui Já Pessoal A placa está feita aqui Entendeu? Aí espera uns 15 minutos Mais ou menos Para você Desmontar ela Entendeu? Aí é que você põe a mão aqui em cima Aí você sente que o gesso está um pouco quente Entendeu? Aqui como eu fiz ela agora Ainda está meio gelada Ainda não está na hora de Desenformar ela Entendeu? Esperar mais um pouquinho Aí eu vou mostrar para vocês Mas ó Você vai Vai pelas bordas dela assim Soltando Ó Entendeu? Agora aí Gira ela assim E vai Solta nas bordas Entendeu? Ó Deixa eu secar mais um pouquinho Mas é por aí mesmo Solta nas bordas Galera Uma coisa muito importante É A mesinha que você vai fazer O lugar que você vai fazer Ela tem que estar nivelada Entendeu? Eu pus essa mesinha aqui Eu bati o nível E eu vi que ela estava caída para um lado Eu coloquei um pedacinho aqui de papelão Para ela ficar nivelada E aí Eu vou fazer mais um pedacinho aqui de papelão E aí Eu vou fazer mais um pedacinho aqui de papelão